É que hoje a comida, gente, ela é uma esquiva, como o álcool, como fumar, como drogas, como compra, sexo também. Então, as pessoas acabam se esquivando das emoções com esse prazer. Eu já escutei dos meus pacientes, ah, mas quando eu como eu ignoro o meu vazio. Ah, mas quando eu como eu esqueço dos meus problemas. Sim, e aí eu te pergunto, comeu? Comeu, né? Muitas vezes, em excesso, resolveu o problema? Não resolveu. Talvez você esteja arrumando o outro. Então, se não é fome, comida não é a solução. Então, busque entender isso, replita. Não é uma obrigação, não é uma posição. Mas pra você mudar os seus resultados, você vai precisar se comportar diferente, tá? Então, troca o não posso por não quero. Aprenda a mastigar, aprenda a dizer não. No começo, claro que rola um incômodo. Mas isso é libertador demais e você mostra cada vez mais pro seu cérebro que você tá no controle. Ali.